AVIÃO SEM ASA Vão sem bola, porque o que eu sempre ajá, lá sou eu, assim sem você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a toda extante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho Sou eu, assim sem você Circo sem palhaço, amor sem amasso Sou eu, assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retorna no pedaço Falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta Sou eu, assim sem você Carro sem estrada, queijo sem goiabada Sou eu, assim sem você Por quê que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a toda estante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Por quê? Te amo, papá Agora, tá bom? Por entre o regozijo de seus genitores Hoje completará seu primeiro ano de risonha e existência A mimosa Vera Lúcia Filhinha querida do subtenente Arquimim Moussa Pérez E da excelentíssima senhora Dona Daura Araújo Pérez Cujo lar se encontra em festa Por tão jubilosa data Pronta pra começar tudo de novo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? E a solidão é o meu pior conto rei E a solidão é o meu piorselo